O esquema que é o seguinte, você está num lugar desse e você não tem água, olha só o negócio que eu descobri aqui, legal demais para vocês, não tem água, vocês estão vendo lá as nuvens lá atrás, aquelas nuvens lá atrás, elas desceram o orvalho essa noite e encheu essas plantas aqui de água, todas essas plantas que você está vendo aí atrás de mim está cheia de água, e eu vou mostrar agora para vocês, então pessoal, vocês viram que a gente já fez fogo e tudo mais, e o fogo purifica a água, olha aí para vocês verem, aqui é só coletar essa água aqui, esquentar lá na chaleira e a água está purificada, olha lá para vocês verem, está vendo, coleta a água, olha ali para vocês verem, todas essas plantas estão cheias de água, por causa do orvalho que desceu de noite, olha lá, então a gente notou que elas ficam cheias de água, olha o tanto de água que tem naquela ali, olha lá, olha, então a gente coleta a água aqui, olha ali, olha lá, olha o tanto de água que está lá, está vendo, então é só coletar essa água, colocar na chaleira, olha só para vocês verem que doido, tem planta nascendo dentro da água aqui, olha, olha aí que doido, olha que doideira, olha a raiz dessa planta, olha, olha que maravilha, essa plantinha, está vendo, está vendo, está vendo, está nascendo apenas com água, ela nasceu, caiu aqui dentro, vou até deixar ela aqui, nasceu aqui e essas raízes estão purificando essa água aí, então, olha aí, todas essas plantas, olha, não tem nenhuma, olha lá, não tem nenhuma que não tem água, então, de sede a gente não morre aqui em cima, olha, a gente tira a água daqui, eu estou vendo que tem algum cisco lá dentro, né, tira a água, bota na chaleira, ferve e pode tomar, todas elas, olha, todas essas plantas, olha aí para vocês verem, na prática, agora eu vou derramar essa aqui só para vocês verem, na prática, olha lá, vou derramar só para você ver na prática, olha lá a água, olha lá, olha o tanto de água, cada planta dessa tem, então, está vendo porque a planta cresce aqui em cima, porque aí, olha, a água escorrendo, então, a gente pega essa, pega essa água, olha aqui, essa aqui, a gente pega essa água, coloca na chaleira, esquenta e pode utilizar, e olha o tanto de balde aí, olha, isso aí é tudo balde ambulante de água, olha, olha, todas essas plantas aqui estão cheias de água, que é só coletar ela, a água, jogar dentro da chaleira e fazer o chá do criador, então, quero mostrar aqui para vocês, cuidado com essa planta, quando você estiver nesses locais, porque essa aqui nada mais, nada menos é do que a ortiga, olha, olha, se você encostar esse espinho aqui, está vendo esses espinhos aqui, se furar sua perna, você vai ter uma grande dor e vai acabar com o seu passeio, as coisas que você estiver fazendo, essa planta aqui é uma ortiga, não encosta nela, não fura a perna nela, porque senão, né, acaba com tudo, você vai ficar aí muito ruim, então, pessoal, estou aqui em cima da pedra procurando alimento, e toda hora eu encontro as pitaias aqui, esses cactos aqui, estão dando essas frutinhas, pitaias pequenininhas, já dá para comer, é gostosa, docinha, olha, docinha e muito bonita, olha só para você ver, é um vermelho com rosa, choque, muito bonita essa frutinha, então, estou andando aqui e vou coletando aqui as pitaias que eu estou encontrando nos cactos, isso aí, galera, Samuel Camargo fazendo reconhecimento de campo aqui da minha região, olha só esse cacto, que massa, olha, olha uma pitaia, eu mesmo nunca tinha visto uma pitaiazinha pequenininha e bonitinha, destanta, olha outra flor aqui nascendo, então, tem vários cactos, olha, não sei nem como que esses trancos não conseguem sobreviver, não tem nem raiz, o negócio está solto em cima da terra, aí deu outra, outro braço para cá, deu uma flor aqui e deu uma frutinha, olha, até aqui em cima as pitaias estão me perseguindo, cara, olha, que bonita essa pitainha, tamanzinho, mas é uma frutinha, né, já dá para, já dá para comer, né, cara, que bonito lá, eu vim descendo a pedra de lá de cima, vim descendo a pedra, vocês nem imaginam que eu encontrei água aqui em cima, então, olha lá, tá uma pedra lá, eu vim descendo de lá de cima, vim descendo, aqui, ó, encontrei essa fenda aqui, ó, encontrei essa fenda desta outra pedra, tem até um pé de alguma fruta aqui, ó, não sei que fruta é essa, ó, pé de fruta aqui cheinha, e ele está bem aqui, ó, está crescendo, ficando grande, né, porque tem água aqui, olha aí para vocês verem, tem essa fruta, ó, a outra pedra está lá em cima, aqui, e aqui ela encontra, ó, aí eu fui descendo, fui descendo, fui vendo, olha lá, olha aqui que eu encontrei ali brotando aqui, então, ela brota, a água está brotando bem ali naquele cantinho, vocês estão dando para vocês ouvirem, aqui, ó, olha o balulinho dela, ela brota bem ali dentro daquela fenda, brota, ela vem, ó, vem, ó, dá um poço aqui, né, que essa água aqui já dá para coletar, só botar dentro da chaleira agora, esquentar e fazer mais chá, e eu acho que ela desce bem aqui no meio desse negócio aqui, vai descendo, escorre bem ali, ó, aqui, dá uma olhada aqui, olha aqui aonde que ela escorre, rapaz, que doida, ela vem, passa aqui pelo meio, e escorre lá para baixo, ela vai, a água vai escorrendo lá para baixo, muito doida, então, ela brota lá de dentro ali, tem umas plantas aqui parecendo, a folha mais ou menos igual a safrão, só que não é não, só que não é o safrão, mas tem a folha parecida, então, vou tentar ir ali embaixo, mais para baixo ali, para mim ver para onde que ela vai, então, é isso aí, galera, olha lá, que doido, então, hoje eu estou aqui, ó, descobrindo a parada das pedras, muito top, galera, eu aconselho vocês a fazer um passeio como esse, ó lá, agora eu cheguei no cume mesmo, no cume da montanha, ó lá, a minha esposa está lá naquele lá, ó, ali, ó, do outro lado desse morro aqui, ó, olha lá, ela lá, ó, só o pontinho preto lá em cima, ó, ó lá, está vendo? Lá no final, aqui, ó, bem aqui onde está meu dedo, ó, ela sentada aqui, ó, o sol agora está bem forte, ela está lá de trás de uma pedra lá, está descansando, porque o sol está nessa posição, né, então, agora eu estou a novecentos, novecentos e oitenta metros de altitude, agora dá para ver todas as montanhas aqui, ó, pode vir, pode vir a inversão do campo magnético agora, pode vir quente que eu estou fervendo, aqui, ó, ó lá para vocês verem, ó, ó, as montanhas lá, está vendo? Vocês têm que procurar lugar assim, ó, lugar alto, então, agora sim, galera, não é o Everest não, mas, ó, vou virar a câmera aqui para vocês verem lá atrás de mim, vou virar a câmera aqui para vocês poderem ver, ó, olha aí para você ver, aquela pedra ali também é bonita, ó, aquela pedra ali é bonita, depois, num desses final de semana, eu quero subir aquela lá, ó, na verdade, quero subir todas essas aqui, aquela outra grandona lá também é top, ó, então, eu encontrei essa, essa maravilha de Deus aqui, ó, do Criador, né, vou tentar dar um zoom naquela grandona lá para vocês verem, ó, ó, olha o tamanzinho da cria, não é só, aquela lá é top, velho, aquela lá eu também vou encontrar, vou encontrar uma maneira de subir ela, a próxima vai ser aquela dali, ó, essa daqui ela sobe de boa também, ó, essa daqui sobe bem, aquela dali também e aquela lá também, agora aquela grandona lá no meio lá eu ainda não sei não, ó o tanto, velho, não, aqui você pode escolher qual que você vai ficar, ó, qual que você vai ficar, aí tem os vales, né, tem bastante água lá embaixo, mata atlântica, entendeu? Então aqui, ó, para lá também, ó, olha o tanto de negócio lá, então tem bastante, tem bastante montanha para cá, aonde que eu estou, então agora eu estou, estou servido, então todo final de semana eu estou vindo para cá agora, né, fazer aqui meu pé de meia, meus esqueminha para campo magnético aí, pode inverter do jeito que ele quiser que eu estou bem, entendeu? Sempre na presença do Pai e do Messias, que é a coisa mais importante, não adianta nada você vir para cá e não está com o seu espírito ligado com o Pai, ó, o Criador, Criador dos Céus e da Terra e de tudo que existe, ó, uuuuuh! Então galera, olha aí para você ver, ó, tem uma estradinha que passa por ali, ó, estradinha está pequenininha, está igual você olhando de cima do avião, igualzinho, ó, tem represa lá embaixo, água, que doido, cara, olha aí, muito massa aqui, ó, outra pedra lá do outro lado, então, ó, olha aí para vocês verem, galera, ali é a cabeça da pedra, 980 metros de altitude, cara, só os falcão, ó, vai entrar um falcão na tela agora ali, ó, olha ele ali, ó, rapaz, estou vendo ele pertinho, ó, Bootcraft Brasil, ó, muito doido, amei essa aventura, nem posso, nem posso esperar, já estou, já estou ansioso pela próxima, ó, então agora eu vou lá naquela, vou lá naquela ponta lá, e aí e aí e aí e aí e aí e aí